Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Pega daqui, pega daqui, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Pega daqui, pega daqui e pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Se fica zangada, a cuca é danada, se fica zangada, cuidado com ela Se fica zangada, cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, pega daqui e pega de lá Se fica zangada, a cuca é danada, se fica zangada, a cuca é danada Se fica zangada, se fica zangada...